Você quer saber o que acontece no mundo esportivo? Agora! As notícias da política! Agora! Quer informações sobre a sua cidade? Agora! Pra você, o entretenimento tem que ser agora! Então acesse agoramt.com.br Aqui, a informação é imediata. A notícia não espera. Credibilidade, rapidez e a melhor equipe de jornalismo online da região sul de Mato Grosso. agoramt.com.br Você, bem informado. O entrevistado dessa semana é o professor doutor Flávio Nascimento, que além de docente, também foi um dos criadores aqui do movimento negro na cidade. O meio é o seguinte, começo dos anos 90, essa região estava recebendo ainda pesquisas da grande liberação sulista e nós percebemos que a maior parte da população, a autogrossense aqui de Rondonópolis, que é descendente de índio e de negro, ela estava com a autoestima muito rebaixada, né? E por conta de ser contagiada por essa ideologia do progresso e ela ficando a parte do progresso, nós percebemos que era necessário ainda uma representação maior pra essa gente, que é a maior parte da população e que não se vê representada nos discursos oficiais. Então, além dos problemas que ela tem, né? Por ser mais pobre, problemas sérios no mercado de trabalho, inserção, e além de ter uma formação relativamente precária, o movimento negro se tornou necessário com uma defensa sobre a bandeira de luta dessa gente. Flávio, hoje mais ou menos quantas pessoas participam do movimento? Você sabe que hoje, assim, a frente avançada, vamos dizer assim, né? Os que tocam o barco mesmo, que levam adiante as programações, as reivindicações, é um número em torno de 50 pessoas. Agora, há uma retaguarda maior, que é a área de influência do movimento, que é agilizada quando dá as mobilizações maiores, né? Essa é em torno de 500 pessoas. Flávio, na semana passada o movimento negro perdeu a sua presidente, né? Como que fica agora a luta do movimento? Foi um choque muito grande, né? Por causa da ironia da história. Ela estava, sempre teve a frente da luta contra as doenças que mais afetam os negros, e ela veio a ser vítima de uma doença, assim, né? Ela foi, na nossa opinião, mal tratada, né? Ela foi também não atendida com todas as... A dieta, inclusive, foi falha. Mas isso a gente está deixando para que a família leve adiante qualquer contestação. Mas nós, em última instância, falaremos depois sobre isso, né? Com maiores evidências. Não, assim, não vamos jogar uma crítica sem fundamento humano. Vamos procurar as bases disso. Mas o movimento tem que continuar, não é isso? Apesar de ela ser uma grande liderança, de ela ter custado, principalmente, a campanha da doença anemia fosfórdia, dela e a Rosemira Teles, que é a coordenadora técnica do projeto, terem feito já, tomado providências no município que, na nossa opinião, impediu indiretamente o falecimento de 20 pessoas, né? Apesar de todos esses triunfos, né? De toda essa luta, luta pela escola multiculturalista, nós vamos continuar dando as nossas bandeiras, né? E, claro, acrescentando outras, né? Quer dizer, tem que continuar, né? A questão tem que continuar. A luta continua, apesar da grande perda. Agora, no lugar dela, sumiu automaticamente o vice, foi isso? É, o vice é o Felipe, né, o colega já com mais de seis anos no movimento, militante, apesar de jovem, experiente, já. Nós tocamos o cursinho para estimular novos rumos, que possibilita que 600 alunos carentes estudem o Rondonópolis gratuitamente. E o Felipe é um dos coordenadores de núcleo, né? E a nossa presidente, além de presidente, era coordenadora do maior núcleo, do CAIC. Ele congregava vários estudantes desse tipo. E o Felipe está totalmente habilitado, né? Além da sucessão natural mesmo, baseado no estatuto, ele também é uma pessoa que tem os requisitos para isso. Ele já vai dar continuidade às principais bandeiras de luta. Principalmente agora, a questão da doença pós-forme, que inclusive saiu uma lei a respeito, né? Sancionada recentemente pelo prefeito lá de Ananias, e ela insere o nosso município na rede de proteção nacional no combate às doenças fós-forme. É muito importante, porque essa doença comete, principalmente, a anemia fós-forme, aos atos brasileiros, aos atos defendentes, quer dizer, literalmente, negros pobres e brancos pobres. São as vítimas, não é? Então, ela é uma doença que é muito mal conhecida no Brasil, apesar de ser a principal doença genética do Brasil. Uma doença genética do Brasil, quer dizer, hereditária, não precisa ficar com receita contagiosa, não é? Mas ela não tem sido tratada devidamente, em parte por desconhecimento mesmo, mas em parte também por racismo na saúde pública, contra o negro. Então, o FNIP vai ser um dos baluartes de nós continuarmos com apoios significativos, como o prefeito, o Ananias, que inseriu a população negra e pobre de Rondonópolis nessa rede de atenção, de assistência básica. Para ter uma ideia, nós estamos com aproximadamente 70, 80 casos aqui em Rondonópolis, a tendência é crescer, infelizmente, mas com a lei, a perfeitura já vai dar um grande apoio básico. A intenção dos tratamentos não se dá, que a assistência ao doente, a compra de remédios, remédios caríssimos, alguns deles, agora nós estamos numa demanda com o Ministério Público para que o Estado compre a medicação para essas pessoas carentes e teremos agora o apoio logístico e efetivo da prefeitura com essa lei sancionada pelo prefeito Ananias. Então, podemos considerar que isso foi uma grande conquista do movimento, não é? Sim, a conquista, veja bem, a conquista foi exemplar, quer dizer, O que as pessoas precisam, basicamente, me lembro de educação, saúde, alimentação, salário, não é? Toda a providência nesse nível eleva a qualidade de vida e a melhoria das conquistas dos trabalhadores. E essa é uma conquista que veio para ficar. Então, nós todos estamos contentes com ela e a nossa presidente era uma das propostas profissões. O movimento também, ele defende uma outra bandeira, né, em relação à educação, é isso? Pois é, como foi bom você lembrar, por evidenciar a sua lembrança, pelo seguinte, veja bem, além da educação do Brasil ser precário, né, porque é uma educação de faz de conta, que dá diploma mesmo da substância, conteúdo, da formação das pessoas, da aparência de si e da diplomação, além disso, tem o problema da alta mortalidade do negro, do breto jovem negro, do adolescente negro, problema recente que ele é acontecendo, vem se, na verdade, se aprofundando, já existia, mas agora chegou a níveis analisantes. O governo federal, ele tomou uma providência, não sabe, nesse sentido, de começar a fazer alguma coisa que só a denúncia, só a... quer dizer, se é uma contra-violência, não é o caso, né, mas para tirar o jovem negro da rua e dar de alguma oportunidade, né, melhor, igualdade de oportunidade no mercado de trabalho. Nós, aqui em Rondonópolis, o movimento negro de Rondonópolis proporcionou a questão da seguinte maneira, é necessário criar uma escola pública, multiculturalista, de 10 horas de funcionamento, para reter o jovem negro como ocupação, mas mais que isso, elevar a qualidade do ensino, não adianta ficar dando diploma de papel pintado para as pessoas que chegam no mercado de trabalho e não conseguem uma inserção. Então, essa escola multiculturalista, além de reter o jovem negro, o adolescente, a criança, vão ampliar também a sua qualidade de formação e vão liberar a mãe, a mãe solteira, hoje em dia, assim, ou a avó que cria hoje, é assim, né, o casamento é formalismo, classe média, mas os pobres fazem seus, né, seus ajeitamentos, tudo aí. Ora, então, ela visa liberar a mãe negra para trabalhar, e a avó no caso também, aumentar, assim, a renda da família, tirar o jovem adolescente da rua, para que possa fugir do narcotraficante, e essa escola propiciaria também uma remuneração para atrair o estudante, mantê-lo na escola. Então, é uma escola de novo tipo, né, em parte, algo semelhante lá em São Paulo, né. A proposta da campanha da Prefeitura de São Paulo apareceu a proposta de escola de sete horas. Nós acreditamos que aqui em Rondoná nós precisamos de uma escola de dez pessoas, né, vai ter mais ainda, já que aqui a força de trabalho trabalha mais, né. Então, a mãe precisa de mais essa assistência de poder público. Essa seria a nossa forma de enfrentar esse gravíssimo problema atual que é a morte de jovens negros. Ok, Flávio, tem mais alguma coisa que você queria acrescentar? Eu acho que eu, no geral, toquei nas principais questões, né, o movimento negro vai continuar lutando por outras demandas, outras indicações importantes para a nossa gente, para a gente pobre, e Rondoná, para o branco pobre, o negro pobre, né, esse é o nosso público-alvo. E nós acreditamos que essas duas bandejas, da escola multiculturalista, já atendem em parte, não é, as reivindicações principais. Vamos sugerir também medidas efetivas para a inserção no mercado de trabalho. E aí também precisa haver uma política pública de reparação e de inserção, não é? Porque o desemprego é enorme, o oficial é enorme, o oficial não é enorme, ele é meticulosamente colocado como pequeno, 6%, mas o desemprego real é enorme. E aí, o mundo todo está em grande parte desempregado, e a metodologia para o governo revelar o desemprego é perguntar para o indivíduo se ele procurou emprego na semana passada, muitas vezes ele não procura. Então ele não é listado como desempregado, mas os nossos cálculos de um desemprego de fato avançam mais de 15%. E claro, os mais prejudicados são sempre os pobres, e os desvalidos. O movimento negro vai continuar o seu trabalho e tentar representar e defender os interesses e promover essa gente por esse compromisso histórico que nós temos com a nossa gente, com a nossa raça. Tá bom, ok. Obrigada, viu, Flávio, pela entrevista. Obrigado. Ok. AgoraMT.com.br Você bem informado.